Cê tá ligado, raça, tá faltando inspiração, por mais que eu vou passar 30 segundos, o tema é água Então eu chego aqui, meu, não passa fã E agora eu vou dizendo, presta atenção, ela tá acabando E olha só, não dá nada, como disse o bem, um de 30 minutos E eu tô falando, mano, desse jeito, faz estudo E olha só, vou dizendo que tá de boa Enquanto os mano tão sofrendo, passando sede em Serra Leoa E olha só, vou te dizendo na artéria Se não for na Serra Leoa, é sede lá na Nigéria E olha só